Aqui no 40 Horas, uma denúncia de tráfico de drogas, foi repassado pela população que um elemento vindo do Tapanã, além de vender droga, estava arquitetando contra a vida de policiais. Guarnição do 6º Batalhão, comando, Coronel Josimar, Polícia Civil, diz que denúncia sobre o comando do Sargento Júnior, deslocou até o local, pode averiguar a denúncia. Chegar no local, nos deparamos com esse cidadão aqui, vindo do Tapanã, Antônio, nacional pelo nome Antônio, vindo do Tapanã, a gente que não sabe o que está fazendo aqui, né? O que tu veio fazer aqui para a área do 40 Horas? Só, só, só passar uma revisão por causa. Recebemos uma denúncia, e atuando em conjunto com a Polícia Civil, sobre a chefia aí do delegado Renes, o comando do 6º Batalhão, o tenente Coronel Josimar, o sargento Júnior, a equipe do disto de denúncia, motopatrulhamento, a gente veio numa denúncia que apontava que um cidadão, ele junto com outros dois, iria atentar contra a vida de um policial militar do Batalhão de Polícia Ambiental. Chegamos na residência, e não foi surpresa, foi encontrado um vasto material de entorpecente, um simulacro, pedra de óxido, pó de cocaína, pasta base de cocaína, enfim. O nome do indivíduo é Antônio, ele é oriundo do Tapanã. Antônio, o que que tu tá fazendo aqui no 40 Horas? Veio passar um dia pra casa. Veio passar um dia, veio passear. Essa casa que tu tá, tu conhece alguém aqui? Eu conheço. Quem é que tu conhece aqui? Essa mulher aí que mora aí. A mulher que tava fora da casa, quando a gente manteve contato com ela, ela disse que ela não te conhece, sabe nem teu nome. Ela não conhece. Ela te conhece, mas ela disse que não sabe nem teu nome. A gente encontrou muita pasta base, cocaína, pedra de óxido, de quem é essa droga? Droga minha. Tu já tem passagem? Não. Tu mora aonde? Pro Tapanã. Pro Tapanã. Tá passeando aqui na área do 40 Horas. Tu é acusado também de vir atentar contra a vida de um policial militar do Batalhão de Polícia Ambiental. O que que tu tem a dizer? Não, 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 não. Não procede? Não, não procede. Não, tu tá aqui só passeando no 40 Horas pra vender droga. Não. Falou. É. Só viesse vender droga aqui no 40 Horas. Boa. 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 E aí